Antes de solteiro, cachaceiro Namorando, tomando chifre Você tá perdendo tempo, tentando me convencer Eu tô fazendo tudo errado, vivendo pra beber Mas você não tá sabendo das coisas que eu já passei Dos tombos que o amor me deu e o tanto que eu me lasquei Mas ouça, companheiro, meu conselho é pra você Antes de solteiro, cachaceiro, tomador de uísque do quê? Namorando, tomando chifre Antes de solteiro, cachaceiro, tomador de uísque do quê? Namorando, tomando chifre É melhor ser solteiro e cachaceiro do que ser chamado de chifre do Brasil inteiro Você tá perdendo tempo, tentando me convencer Eu tô fazendo tudo errado, vivendo pra beber Mas você não tá sabendo das coisas que eu já passei Dos tombos que o amor me deu e o tanto que eu me lasquei Mas ouça, companheiro, meu conselho é pra você Antes de solteiro, cachaceiro, tomador de uísque do quê? Namorando, tomando chifre Antes de solteiro, cachaceiro, tomador de uísque do quê? Namorando, tomando chifre Eu quero ouvir só os solteiros, cachaceiros de São Paulo agora Antes de solteiro, cachaceiro, tomador de uísque do quê? Namorando, tomando chifre Tomando chifre Tomando chifre